Dona mina-san, eu sou o Muti e eu fiz uma enquete, sim, mais uma, onde vocês decidiriam qual desenho teria vídeos aqui no canal. E eu não vou fazer suspense, quem ganhou foi Steven Universe. Se na primeira enquete ele não teve chance, na segunda ele roubou a cena. Então no vídeo de hoje falaremos sobre todos os poderes de Steven Universe. A começar por projeção de arma ou projeção de escudo. Aparecendo no primeiro episódio da série O Brilho da Pedra, todos os poderes de Steven estão ligados às suas emoções. E ao comer o biscoito gatinho, ele acaba projetando a sua arma pela primeira vez. Um escudo de tonalidade rosa com uma rosa no centro. Metamorfose parcial ou transformação parcial. Esse é um pouco mais perturbador, já que apareceu no episódio Os Dedos de Gato. Onde Steven estava aprendendo a se transformar com a amantista. Mas por o seu corpo ser feito de matéria orgânica, a cada gato que ele criava gerava um ser consciente. Resultando nessa monstruosidade aqui que poderia se representar a sua morte se medidas drásticas não fossem tomadas. Vale ressaltar que ele fez o mesmo inconscientemente no episódio Tantos Aniversários. Só que ao invés de ser com gatos, ele estava mudando o seu corpo a depender da sua idade mental. Invocação de Bolha. Apareceu no episódio seguinte anterior, Amigos de Bolha. E despertando quando o sentimento de proteger a Connie surgiu no Steven. Já que uma pedra enorme ia cair por cima dela. Essa habilidade é muito útil. Formando uma bolha através de uma rosa muito resistente que ajudou o Steven em momentos de perigo quando estava no fundo do mar. Ou pelo menos ajudou quando ele estava no mar. O que importa é que ela é útil. Uso de teletransporte. Antes Steven não conseguia nem usar os seus poderes, mas nunca deixou de tentar. E isso foi visível na série onde ele é elogiado por sua performance certeira. Quarto de Roll. No episódio de Mesmo Nome, Steven deseja ficar sozinho por se sentir muito sobrecarregado. E com isso, a sua pedra abre o quarto de sua mãe para conceder esse desejo. Embolhar jeans. A primeira vez que Steven fez isso foi no episódio Amigo Monstro. Quando pela primeira vez ele embolhou a centi e algumas bataquinhas fritas. E repetiu isso algumas vezes durante a primeira temporada. No episódio Aventuras na Ilha, Clube do Horror e muitos outros à frente. Saliva curativa. Eu tenho cuspe de cura. Tá, tá. Cuspe de cura. Enquanto Steven contava a Connie sobre sua desaventura em descobrir que não possui lágrimas curativas. Ele acaba descobrindo com a ajuda da Connie que possui saliva curativa. Quer dizer, cuspe. FITOCINESE. Após o desafio de seu pai no episódio Steven Melancia, Steven descobre que sua saliva tem outras propriedades além da cura. A FITOCINESE. Sendo capaz de dar vida a plantas, que no caso dele, melancia. Ah, falando nisso, comente F em respeito ao bebê melancia. FUSÃO. A ideia original era ensinar Steven a se fundir com James. E talvez por ele se sentir deslocado entre elas, isso não aconteceu tão cedo. Mas no episódio Juntos e Sozinhos, após demonstrar interesse, Connie e Steven se funde em Estivone pela primeira vez. INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA. Poder é ser dado de sua mãe e Steven a utiliza pela primeira vez de maneira inconsciente no episódio Capacidade Máxima. Através do seu sentimento de desconforto para ser livrado é o causador da situação, que no caso era a série Pequeno Mordomo. FLUTUAR. Sim, no episódio Espada de Rose, Steven quase descobriu seu poder de flutuar. Mas por conta de uma instabilidade emocional e dúvida de suas capacidades, Steven quase foi de F por culpa da Pearl. Só aparecendo com o foco mesmo do episódio Steven Voador. RONEXÃO MENTAL. Visto pela primeira vez no episódio Shilikig, ao Steven se conectar com Lápis Jasper e Malakita, essa habilidade só ficou famosa mesmo com o episódio O Novo Largo. Em que Steven possui o corpo do Largo. Além de possuir o corpo de Steven Melancias no episódio Super Ilha Melancias. A super força do Steven é um caso muito disperso, pois sempre que vemos indício que o Steven teria uma força sobre-humana, isso esteve presente em inúmeros episódios. Não só isso, como também a super velocidade, multi-instrumentista, canto, performance, resistência a armas e regeneração aprimorada. Não só pelos traumas do Steven, mas sua vida sempre esteve em perigo. Ele feriu suas mãos para agarrar as vinhas, levantou pedras e lutou contra a gente. Eu não estranharia se isso fosse culpa da Jasper, mas a questão é que o corpo dele sempre curou os danos em uma velocidade tão rápida que ele nem pôde se recuperar direito. Se é que vocês me entendem. A bolha de espinhos é um pouco diferente, pois ele descobriu no episódio Steven contra a Mentista, ao perceber que se espatifaria em uma pilastra se não tivesse algo fixo para impedir a destruição. Ela é uma derivação da sua bolha, e como Rosas tem espinhos, faz sentido que sua bolha também tenha. Outra derivação de sua bolha, se falar do poder de fazer bolha individualmente nos jogos, é a bolha estica. Um nome bem tosco, eu sei, mas ele aparece no episódio Na Bolha, onde Steven mostra toda a versatilidade de sua bolha para sobreviver no espaço. Ressurreição. Se as lágrimas do Steven não servem para curar games, ao menos servem para ressuscitar seres orgânicos, como é o caso do Lars, nos episódios Descoloridas e Cabeças do Lars. Conexão Picífica e Aura. Ambas do episódio duplo reunidos, Steven consegue se conectar com as games e a Cone Picífica ou espiritualmente, dando forças e lendo seus pensamentos. Já a Aura não tem muito o que explicar não. Criação de games. Além de vida orgânica, Steven também pode criar games, mas dessa vez com seu suor, como visto no episódio familiar ao criar um pebble ou cascalho. Grito Sônico. Após o White forçar Steven a se desfundir, seus dois seres ficaram instáveis, e isso é possível de se ver no episódio vôleibol, onde estressado e irritado de ter que se responsabilizar pelo passado de sua mãe, quase destrói o recinto de pérolas com todos juntos dentro. Paredão Rosa. Como visto no episódio mini formatura, Steven acaba formando uma cúpula com paredões rosas para impedir que seus amigos o abandonassem, o que mostra que o único estável é ele. E bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu também espero que não tenha deixado nada de fora, porque já é muito trabalho ter que ir atrás de fontes e vídeos e todas as transformações, poderes e afins sobre Steven, e ainda descobrir que falta algo do poder dele. Mas vocês vão me ajudar nessa. Tá faltando algum poder dele? Deixa nos comentários e eu vou estar dando coraçãozinho em todos aqueles que comentarem, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e eu fui...